Quer provar? Eu vou provar isso daqui mesmo, viu? É só esperar a moça ser do provador, aí você pode... Oi, boa tarde. Você pode ter uns vestidinhos também? Ah, eu já mostro pra vocês, tá? Tá ok. Bem bonitinho, comportado... Moça, eu vou provar, mas eu vou provar aqui mesmo, porque... Você não quer esperar? Não, tá demorando muito. Demora? Eu vou provar aqui mesmo, porque eu tô tomando a pressa. Não, 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 não. Mas o que que é isso? Que absurdo você trocando de roupa aqui na frente do meu marido, e você também tá olhando o quê? Eu não tô olhando, não tô olhando. É, eu tô olhando. Eu tô olhando. Qual que é o problema, moça? Todo problema do mundo, senão ela já tem o provador, a sua obrigação é provar a roupa lá dentro. Eu quero provar aqui, eu vou provar aqui. Calma, o que? Ela tá muito pelada aqui. O que você achou dessa roupa? Tá bonita? Achou nada. Eu não tenho nada que achar, não. Calma, o que? Vamos embora. Você é uma louca. Ah... Sim, eu tô tomando aqui, né? Moça, eu vou levar esse daqui mesmo, mas eu tô com muita pressa. A pessoa aí não sai do provador, eu vou provar aqui mesmo. Pegadinha, né? Ele tá no João Cléber Show. Vamos provar aqui mesmo rapidão. Tá louca, garota. Vou provar minha roupa, não tá vendo? Mas não é aqui que se prova, não. Não tem ninguém aqui na loja pra ver isso, não? Não, pode sair daqui. Eu vou provar aqui. Eu tô trabalhando aqui, ó. Vamos embora, vai. Ah, dá licença, eu vou provar aqui, ó. Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais na internet.